Olá, sejam bem-vindos, está começando mais um TV Câmara e também um Rádio Câmara, isso mesmo, o programa que vai ao ar na TV Câmara, canal digital 61.3, aí na sua casa, você que tem um aparelho digital com o conversor digital no 61.3, antena comum inclusive, e também pela Rádio FEMA FM em 105,9 aos sábados, todos os sábados ao meio-dia. O programa de hoje vai ter uma coisa diferente, o professor Tiago, virador Tiago Hernandes, que é professor e é o nosso convidado de hoje, vai entrevistar uma professora e alguns alunos da escola SESI, a professora Rosana de Oliveira, que é responsável inclusive pelo projeto de robótica, vai ter até a demonstração aqui de um robô funcionando etc, daqui a pouquinho para você. Nós vamos convidar então, hoje, o virador professor Tiago para fazer esse programa com a gente. O assunto é bastante interessante, eu espero que você aproveite bastante. Fique aí, você vai acompanhar na TV e também pela Rádio FEMA FM. Vamos voltar já já com o professor Tiago, aqui na sua TV Câmara e Rádio Câmara. Olá, população de Assis! Estamos hoje fazendo mais uma edição do programa TV Câmara Digital, Rádio Câmara FEMA FM, e hoje, num programa diferenciado. Hoje, aqui, quem vos fala, o professor vereador Tiago Hernandes, vereador pelo PSDB de Assis, na qual nós estamos tendo a honra de receber a professora Rosana de Oliveira, professora responsável pelo projeto de robótica da escola SESI de Assis, na qual também, em breve, estaremos aqui conversando com alguns alunos e com demonstrações sobre o projeto de robótica que eles desenvolvem. Primeiramente, professor, eu gostaria de agradecer ao seu pronto atendimento, ao convite, em estar hoje aqui falando para os telespectadores da TV Câmara Digital, como também aos ouvintes da Rádio FEMA FM, pelo programa Rádio Câmara, que vai ao ar todos os sábados pela manhã. professora, eu gostaria que a senhora fizesse uma breve explanação no que consiste esse projeto de robótica, como começou, qual o seu objetivo ou seus objetivos, enfim, que fizesse um panorama para aqueles que estão nos assistindo e ouvindo, soubesse do que acontece nesse projeto. Olá a todos, estou, eu e toda a minha equipe da robótica também agradecemos muito ao convite, estamos muito felizes de estarmos aqui. Primeiro momento assim, a equipe da robótica SESI, desde 2009, ele trabalha com robótica educacional. Todos os anos escolhemos os melhores alunos em diversas habilidades para formar a nossa equipe. Esse ano a nossa equipe é formada pelo Caio, pelo Rafael, pelo João Rosseto, pelo mentor Leandro e pelo Kenji, meu japonêsinho querido, pela Julia e pelo meu galã, o Vitor, Vitor Guadain. Bom, professora, nós sabemos hoje que a educação contemporânea não pode mais ser desenvolvida nos modelos, digamos assim, do século passado. É necessário que novas técnicas didáticas pedagógicas sejam postas em sala de aula, novas tecnologias sejam trazidas em sala de aula para motivar, para aguçar no aluno o prazer na busca e na construção do conhecimento. E numa sociedade na qual o conhecimento é a grande ferramenta de transformação, eu gostaria que a senhora falasse da importância desse projeto no desenvolvimento do aluno. O que esse projeto representou e representa para o aluno que estuda no SESI, em termos de rendimento, quais foram os frutos desse projeto? Muitos. As habilidades desenvolvidas estão preparando esse aluno para um futuro mercado promissor. Neles a gente desenvolve habilidades como da apresentação, que a gente pode, todo vendedor, todo comerciante, todo bom empreendedor precisa ter uma boa habilidade para falar e convencer as pessoas. Nós temos também os construtores, que podem ser preparados para cursos como mecatrônica, os programadores, tudo isso motiva eles. A parte da pesquisa, de conhecer, de relacionar, conhecer a fundo os assuntos, está motivando cada ano mais os meus alunos. Esse ano nós estamos com o tema Trash Track, nós vamos participar de um torneio de robótica no dia 30 de novembro, em Epitácio. Então, meus alunos estão se preparando, tanto na parte da pesquisa, como na parte de programação e montagem de robô. Pensando nesse tema, nós procuramos desenvolver qual era o problema da nossa cidade, em relação ao lixo. E de outro lado, nós temos uma mesa com várias missões relacionadas com esse tema. Então, nessa mesa, temos três alunos selecionados para montar e programar o robô. e temos um mentor que auxilia em toda essa parte, junto comigo. Professora, nós estivemos recentemente na escola, naquele encontro de ex-professores, ex-alunos, professores atuais, e confesso que eu fiquei, assim, surpreso com a estrutura que o SESI, a SIS, tem hoje a oferecer a seus alunos, como também aos seus profissionais, docentes, administrativos, equipe de apoio e tudo mais. E eu, como ex-aluno da escola SESI, lá no tempo em que ele funcionava na rua Flausina, Liberata de Jesus, próximo ali à cervejaria Malta, Na época, a nossa aprendizagem diferenciada era na oficina, quando nós tínhamos aula com o seu João e a dona Ivani, eram os professores de oficina. E a gente percebe mesmo, na escola, esse carinho e essa dedicação voltada, não só à aprendizagem em sala de aula, mas à aprendizagem também voltada para o mercado de trabalho. E acompanhando as evoluções tecnológicas da sociedade, podemos acompanhar qual era o foco nos anos 80, o foco nos dias de hoje. E assim, professora, eu também pude observar lá vários troféus, já, no dia em que vocês demonstraram para nós ali. Gostaria que a senhora falasse rapidamente o que são esses troféus, onde foram conquistados. Ok. Todos os troféus foram conquistados no torneio de robótica do Ossese. Todos foram montados para a pesquisa, tá? Nosso primeiro projeto foi um cão-guia para deficiente visual, que era especialmente, ele tinha uma pele especial para que o deficiente visual não se sentisse incomodado por ser uma máquina, se a sensibilidade do robô pudesse motivá-lo a usá-lo. Depois fizemos outros projetos para fono, para sala de aula, tudo tinha sempre o lado pesquisa, conhecer profundamente o tema, com especialistas em livros, em internet, e desenvolvi um projeto. Esse ano nós estamos com um projeto, que daqui a pouco o aluno vai falar, com todos os detalhes, sobre como a gente pode reutilizar, como a gente pode motivar a população de Assis a cooperar com a coleta seletiva. Daqui a pouco vocês vão saber um pouquinho sobre isso. Muito obrigado, então. Gostaria de chamar agora para explicar, então, a etapa do planejamento, o aluno Rafael. Bem, agora, dando continuidade à nossa entrevista, ao nosso programa TV Câmara Digital, Rádio Câmara FM FM, hoje de uma forma diferenciada, uma forma bastante informal, em que estamos tendo a honra de receber a professora Rosela de Oliveira e alunos do projeto de robótica do SESI, eu gostaria de bater um papo agora com o meu amigo Rafael, responsável pela parte de pesquisa do projeto de robótica. Além do Rafael, também contamos aqui com os outros dois membros, o João e o Vitor, né, a qual também tive o prazer de conhecê-los na visita em que fiz a Escola SESI de Assis. Rafael, gostaria que vocês explicassem para nós, então, de uma forma objetiva, no que consiste a atividade de pesquisa para a montagem e funcionamento dos robôs. Primeiramente, também obrigado por ter aceito o convite e estar conosco aqui hoje. Então, começando, a parte da pesquisa funciona. Você primeiro encontra um problema e depois pesquisa em várias fontes de pesquisa uma solução inovadora para você conseguir. Então, começando, nós pesquisamos em várias fontes, mas a principal fonte mesmo foi a entrevista com os profissionais. Com os profissionais. E pelas nossas pesquisas, segundo o professor Dario da Unesp, responsável pelo biodigestor que fica na Coca-Sis, nós descobrimos que só 40% da população de Assis coopera com a coleta seletiva. E os outros 60% não coopera. Isso faz com que, como em Assis não pode jogar o lixo por causa do aeroporto que fica aqui, o lixo jogado pela população é transportado para um aterro sanitário em Coatá e o custo para o transporte desse lixo é de 148 reais por tonelada. E a Assis produz, em média, mil toneladas, em média, produz. 2.400 toneladas, produz, em média. E o custo desse transporte por mês fica 355.200 reais. Rafael, realmente assim, é gostoso ver um jovem na tua idade, como também os demais aqui, eu pude ver a apresentação, e, enfim, pessoas tão jovens já se interessando por questões que estão diretamente ligadas à sociedade, né? Problemas que fazem parte do cotidiano e que se nós não resolvermos, né? Os problemas apenas vão se tornarem maiores, mais caros e mais problemáticos de serem resolvidos. Também gostaria de deixar um abraço ao professor Dario, tá? Nós tivemos a honra de otorgar o título de cidadão assisense e mostrando que a solução dos problemas só vem quando há parceria. E essas parcerias, no caso, a universidade, mais a escola, a sociedade juntas, buscando o melhor. Rafael, eu gostaria que você me dissesse o seguinte, essa experiência que vocês estão tendo no projeto de robótica, repercutiu em benefício no seu rendimento escolar? Vamos deixar de lado o Rafael, pesquisador, e colocaram o Rafael apenas estudante. O que esse projeto trouxe de bom para você? Qual foi o ganho efetivo dele? Foi muitos ganhos. Primeiro, a parte da pesquisa trabalha com muito trabalho, fazer trabalho. Isso ajudou... Nos trabalhos escolares, eu estou muito melhor por causa da formatação, formatação está muito melhor, como é o corpo do trabalho, ele está muito melhor do que antigamente. Em tudo. Eu sei agora em que sites eu sei pesquisar, onde eu vou pesquisar, onde é o melhor site para me pesquisar, tudo isso eu vou aprendendo. Beleza. Rafael, João, Vitor, obrigado pela presença de vocês. E agora eu gostaria de chamar aqui o aluno Caio para fazer o tão esperado momento, que é a demonstração do funcionamento do robô. Bem, voltamos agora então com o nosso amigo Leandro, como também o Caio, e toda a equipe responsável pelo desenvolvimento, planejamento, enfim, pela execução do projeto de robótica desenvolvido na escola SESI de Assis. Leandro, gostaria que você e o nosso amigo Caio demonstrasse e explicasse o funcionamento desse robô. Bom, aqui é uma placa NXT, só que no nosso robô de verdade, que vai fazer as provas, é uma EV3 e a gente teve dois corpos já do robô, só que ele começou a apresentar muito problema e tal, então a gente construiu um outro corpo que tivesse várias garras e isso começou a fazer, começar a fazer todas as provas e está dando um sucesso. Bacana. Leandro, explica para a gente quais são as maiores dificuldades que vocês encontram na montagem e no funcionamento de um robô? Bom, é... para um robô fazer a prova perfeita, ele tem que ser bem rígido, como pode ver, o robô é bem rígido. O outro, ele é bem maior, muito mais rígido, então a programação encaixa perfeita nele. Toda vez que a gente lançar, ele vai... Toda vez. Bacana. E é interessante vocês que estão nos acompanhando, tanto pela TV Câmara Digital, como também pela Rádio Fema FM, o que nós estamos vivenciando aqui hoje é um exemplo muito comum daquilo que é praticado nos grandes centros de tecnologia do mundo. Há uma ideia, essa ideia é posta em prática e quando a primeira tentativa não dá certo, ao invés de desistir, nós tivemos uma aprendizagem, uma forma de como não deve ser feita, até que as novas formas sejam desenvolvidas e o sucesso seja alcançado. Então, professora Rosana, para fazer o encerramento, eu gostaria que a senhora fizesse aqui as suas considerações. Ok. Quero lembrar a todos que robótica educacional não é só robótica. Nós somos muito mais do que robôs. Nós temos aqui pesquisadores, apresentadores, estamos criando os alunos do século XXI com muito conhecimento. Aqui nós temos então o Leandro, nosso mentor, temos o Caio, construtor, Júlia, construtora, Kenji, construtor, João Rosseto, pesquisador, Vitor, pesquisador, e o nosso líder também pesquisador, Rafael Galvão. Quero agradecer a todos a audiência, quero agradecer o convite, nossos alunos estão super motivados de estarem aqui, ninguém faltou na escola, todo mundo ficou a princípio, hoje eu vou, apareço na televisão. Obrigado. E na rádio. E na rádio. Eles queriam aparecer na TV FEMA que todos falaram, lá na minha casa, eu ouço a rádio FEMA. Então. Obrigado, professora. Obrigado, gente. Bastante sucesso aí na empreita de vocês, e com certeza até uma breve, a próxima e breve oportunidade. Valeu. Muito bem, esse é o nosso TV Câmara e o nosso Rádio Câmara num programa meio inusitado, diferente hoje, bem gostoso e dinâmico com a participação dos alunos do SESI, da professora Rosana e do professor, vereador, professor Tiago Hernandes que continua por aqui, nós vamos para o encerramento nesse segundo bloco falando um pouquinho dessa experiência interessante que é trazer essas novidades para mostrar aqui na nossa TV Câmara além da prestação de serviço do vereador, que corre pela cidade ouvindo você e também passando para você a prestação de serviço aqui durante os nossos programas, tanto no rádio como na TV também agora mostrando essas novidades que se apresentam aí principalmente nas escolas onde o vereador professor Tiago tem bastante acesso essa experiência foi uma coisa diferenciada o senhor já foi aluno do SESI exatamente, Toninho fiquei muito feliz de a gente ter a oportunidade de fazer esse programa diferente hoje diferente primeiro pela sua organização foi diferente daquilo que era feito até então diferente daquilo que nós vimos, que são jovens ali na faixa etária, concluindo o Ensino Fundamental 2 iniciando ali o Ensino Médio e desde cedo demonstrando um engajamento muito grande nas questões educacionais, nas práticas pedagógicas e uma coisa que me chamou muito a atenção é a preocupação deles em produzir algo que traga um benefício para a sociedade ninguém está falando ali na produção de um conhecimento que fique depois esquecido e engavetado todos os exemplos que foram citados dos projetos já desenvolvidos nos últimos anos pela professora Patrícia, Rosana, desculpa e os seus alunos projetos que se traduzam em benefícios citou a questão do Cão Guia um projeto para melhorar essa questão hoje a questão do lixo enfim, Toninho é gostoso a gente ver uma juventude que está aí preparada que está aí se preparando, melhor dizendo para enfrentar um mercado de trabalho que cada vez está sendo mais competitivo e exigindo mais daqueles que pleiteiam aí uma vaga no mesmo Bom, já que nós estamos falando de educação que tal a gente encerrar o nosso programa comentando um pouquinho a respeito desse momento um momento que é bastante polêmico alguns professores contra outros a favor e movimentos com relação a essa reclassificação da educação apresentada pelo governo do estado de São Paulo como é que na cabeça como é que está passando isso na cabeça do professor Tiago que tem acompanhado tanto nas escolas como também aqui como vereador na Câmara Bem, professor desculpa é professor você é o meu professor perdão já que nós estamos descontraídos deixa eu dar uma ajeitadinha aqui para ficar mais bonitinho o microfone beleza pronto então Toninho em relação a essa questão que você abordou eu não sou professor da rede estadual da Secretaria de Estado e Educação como professor eu atuo no Colégio Resurreição Santa Maria na ETEC de Assis que é uma escola pública mas vinculada à Secretaria de Ciência, Desenvolvimento e Tecnologia a UNIP de Assis FATEC de Presidente Prudente e também como prestador de serviços na Agroterena Ascana mas como professor Toninho essas mudanças que estão sendo aí apresentadas na área da educação elas refletem diversas situações se a sociedade é dinâmica a educação também é dinâmica ou seja, nada pode ser estático mas mas é importante lembrar que as mudanças para que elas deem os frutos necessários é necessário primeiro que elas sejam muito bem estudadas segundo que elas sejam muito bem planejadas terceiro que elas sejam muito bem executadas e infelizmente daquilo que nós tomamos de informação e daquilo que está acontecendo parece que são mudanças Toninho muito abruptas ou seja não ocorreram as devidas consultas sociedade o que vocês pensam sobre isso? escola o que vocês pensam sobre isso? gestores o que vocês pensam sobre isso? então eu acho que um equívoco nesse processo que está ocorrendo é essa consulta incompleta de todas as partes envolvidas né e como eu sempre tenho falado Toninho essa é uma questão que tem que ser enfrentada pela sociedade de uma forma apartidária de uma forma independente de qualquer ideologia ou doutrinamento político partidário essa é uma questão a educação é uma questão que envolve a sociedade e o que acontecer na educação vai refletir diretamente na sociedade então é importante que essa é uma causa que tem que ser debatida por todos com todos e pensando para todos bom é um movimento o movimento é um tanto às vezes um tanto radical a gente tem até confrontos confrontos aí desnecessários né atos de vandalismo infelizmente no meio de tudo isso numa área que onde não deveria ter mas de qualquer maneira o discurso agora do governo e até dos dirigentes de ensino é que o projeto ainda está em estudo e que vai ser implantado só no ano que vem isso é uma forma até de colocar em discussão quem sabe com esses movimentos agora tentar fazer esse tipo de conciliação e conversar com as escolas com os professores com os alunos com os pais etc porque pelo jeito pelo que se mostra pelo menos por enquanto que eu tenho percebido é que o projeto ainda não foi implantado é que está se estudando para o ano que vem sim não tem nada a decretar não, não, exatamente não houve até onde eu tenho conhecimento não há nenhum documento assinado dizendo olha vai ser assim ou vai ser assado o que existe são hipóteses mas mesmo essas hipóteses sendo já para o ano que vem eu ainda olho Toninho com certo cuidado nós estamos muito em cima nós já estamos no final de 2015 para discutir uma coisa sendo implantada no início de 2016 então retorno aquilo que eu acabei de dizer temos que planejar temos que saber primeiro o que queremos e por que queremos planejar e que uma implantação seja feita de forma gradativa para que se percebermos que o caminho não é esse termos tempo de reverter apenas com uma uma equipe uma estrutura pequena e não todo um sistema nós acabamos fechando o assunto na área da educação porque eu estou conversando aqui com o vereador professor Tiago nós já comemoramos a vinda da FATEC para cá o vereador professor Tiago participou dessa luta também agora mais recentemente desde antes como professor e agora o curso de medicina é mais uma uma questão para se comemorar ainda não falamos disso depois que ele foi definido com vestibular já com inscrições abertas exatamente Toninho na cidade por onde andamos muitas pessoas criticam alguns ainda criticam a vinda do curso de medicina de Assis mas eu acho que nós temos que entender que um curso dessa natureza vai representar uma verdadeira revolução para a cidade de Assis Toninho vamos ampliar o número de médicos vamos ampliar os atendimentos na área da quando tivermos ali as escolas as clínicas escolas funcionando sem falar na quantidade a mais de pessoas vindo para Assis gastando em Assis e gerando empregos em Assis no momento de crise que o país vem atravessando que o estado vem atravessando que o município vem atravessando a vinda de uma faculdade de medicina Toninho representa um plus muito grande para a economia da cidade e com o diferencial empregando pessoas de todos os perfis de qualificação profissional tem gente dizendo assim mas são só 60 vagas só 60 pessoas isso não vai mudar nada no município às vezes esquece que as 60 pessoas estarão aqui no primeiro ano no segundo ano já serão 120 exatamente no terceiro ano e assim sucessivamente um gancho bacana exatamente eu dou aulas lá em Presidente Prudente que tem também uma faculdade de medicina particular por sinal muito bem conceituada também né a UNOEST e é visível Toninho o que representa economicamente para uma cidade quando ela se torna um centro universitário em especial dentre outros quando ela tem um curso de medicina e é o que está acontecendo em Assis hoje nós temos todas as instituições de ensino superior da cidade com cursos presenciais com cursos à distância consolidando a presença de Assis como polo educacional não só mais do micro vale Paranapanema não só do médio vale Paranapanema mas de toda uma extensão aqui nós temos alunos vindo de Marília até Assis do norte do Paraná para Assis da região oeste da região leste do estado ou seja pessoas das mais variadas áreas vindo para cá estudando aqui morando aqui gastando aqui e muito historinho se fixando empreendendo abrindo seus próprios negócios o que dinamiza exatamente bom esse número de cursos da FEMA e agora a chegada do curso de medicina não vai alavancar a questão da chegada da FATEC com esse novo prédio que hoje nós temos um curso só sim hoje a FATEC como todos sabem funciona no prédio da ETEC a antiga escola industrial como exatamente ali em frente ao GE exatamente como o antigo GE hoje Hernani Rodrigues funciona ali o novo prédio vai funcionar após a construção em uma área de aproximadamente 22 mil metros quadrados numa área dentro de onde hoje é o recinto da FICAR importante lembrar também sem causar prejuízos a existência e ao bom funcionamento do parque na frente ali exatamente e vai consolidar e principalmente Toninho o que eu vejo com o novo prédio novos cursos serão pleiteados e com certeza virão e sem falar numa melhoria de toda a infraestrutura daquela região a FATEC de Presidente Prudente depois da instalação dela onde ela funciona lá no Jardim Brasília houve uma melhoria substancial da infraestrutura de entorno a mesma coisa que certamente vai acontecer lá quando um equipamento público se instala em um determinado local todo o entorno sofre positivamente as benesses da sua chegada nem tanto nem só os públicos já visto o nosso exemplo da Unip também aquela região lá também cresceu bastante a Unip aquela região da FEMA hoje já tendo uma remodelação a pavimentação marcação de trânsito enfim são melhorias visuais na entrada da cidade exatamente importante deixar isso claro vai ter um a CIS vai ter um novo cartão postal em breve não só depois junto com aquele prédio da ETE que tem um outro prédio também do setor público que é o CS Senat vai dar um visual bastante interessante na entrada da cidade que aliás é uma coisa que eu comento sempre nossa entrada nenhuma delas ainda é uma entrada bonita que a CIS já merece já merece e assim gente o momento é de crise crises institucionais crises partidárias crises econômicas mas o que nós devemos ter Toninho é o pensamento positivo a gente não pode deixar prosperar aquele sentimento quanto pior melhor se o outro for mal abre espaço para que eu cresça a gente não tem que ter esse pensamento nós estamos vivendo em um momento da sociedade que todos aqueles que estão ocupando cargos públicos elitivos devem trabalhar em prol do coletivo em prol do crescimento para criarmos uma coisa chamada efeito maré isso na administração nós trabalhamos o que é o efeito maré para aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo é um modelo de crescimento em que quando há o crescimento esse crescimento é para todos todos ganham todos colhem os frutos e não uma disputa quem fez isso ou quem fez aquilo ou quem fez aquilo obrigado professor pela presença olha a gente agradece inclusive pela inovação do nosso programa hoje com essa entrevista com a professora Rosane e também com os alunos de robótica ficou bastante interessante o nosso primeiro bloco e o nosso programa TV Câmara e Rádio Câmara então se despede aqui do professor Thiago agradecendo e aguardando uma outra oportunidade com mais novidades Toninho eu agradeço o convite como também agradeço toda a equipe técnica da TV Câmara Rádio Fema que possibilitaram esse programa diferente e com certeza Toninho muitos ainda virão aguardem muito obrigado e até uma próxima muito bem nós não terminamos o nosso programa Rádio Câmara por aqui não nós temos o Rádio Câmara e TV Câmara também no próximo bloco com mais um vereador então fique aí a gente volta já Olá estamos de volta com mais uma edição do nosso TV Câmara e Rádio Câmara que pela Câmara Municipal de Assis prestação de serviço do seu vereador nós já tivemos a primeira parte do nosso programa com o vereador professor Tiago entrevistando aqui os alunos e professora também lá do SESI a respeito da robótica um assunto bastante interessante agora na segunda parte do nosso TV Câmara e Rádio Câmara de hoje nós vamos conversar com o segundo secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Assis o vereador Alcides Coelho o capitão Coelho do PSDB hoje vamos conversar com o capitão Coelho sobre diversos assuntos inclusive alguns ofícios enviados à Assembleia Legislativa já que o capitão Coelho também é assessor do deputado Mauro Bragato e tem muita novidade para a gente passar para você no programa de hoje primeiramente seja bem-vindo muito obrigado pela presença capitão eu que agradeço Toninho boa tarde meus cumprimentos aos telespectadores da TV FEMA aliás da Rádio FEMA e da TV meus cumprimentos é uma grande satisfação que nós estamos aqui novamente participando desse importante programa que procura levar a comunidade de uma forma geral as informações e os trabalhos dos vereadores eu não poderia deixar de estar presente fazendo aqui a minha parte procurando demonstrar e mostrar aos telespectadores e aos ouvintes o trabalho que eu procuro fazer aqui na Câmara Municipal de Assis em especial o meu trabalho relacionado junto ao deputado estadual Mauro Bragato Bom, a gente sempre destaca aqui nos nossos programas quando a gente recebe o vereador capitão Coelho que ele apesar de ser um policial na reserva tem bastante atividade como advogado como presidente de clube aqui o tênis clube como participante de alguns conselhos e também de algumas entidades da nossa cidade participando de vários eventos assistenciais e a gente sempre destaca aqui capitão essa questão do dia a dia do vereador como ele é tomado 24 horas por dia não só durante a sessão de segunda-feira que é uma sessão aí de 2, 3, 4 até 5 horas mas que é o mais fácil para o vereador inclusive É sem dúvida nenhuma Toninho o trabalho do vereador do vereador ele não resume só na Câmara Municipal nós temos um trabalho aqui de no máximo 6 horas por sessões mas no nosso dia a dia nós somos muito cobrados eu particularmente pelo fato de eu ter um escritório cito na Avenida Rui Barbosa 890 sala 5 juntamente com o deputado estadual Mauro Bragato pelo fato de eu ser presidente do assistente nos clube então eu sou uma referência então o pessoal me procura muito reivindicando determinadas coisas eu vou citar um exemplo agora para você que eu estou fazendo uma campanha quero aqui agradecer as pessoas que me ajudaram já praticamente acabei de arrecadar 2.800 reais que nós vamos comprar uma cadeira de roda que me foi solicitado quero agradecer aos irmãos da minha loja da maçonaria da Lux 7 Labro agradecer o particular que também tem me ajudado eu praticamente já estou com quase 2.800 reais no bolso e nós vamos comprar uma cadeira de roda e que será doada para uma pessoa que mora ali no Jardim Amaury essa pessoa tem deficiência física ela está há 15 anos praticamente deitada ou na cadeira de roda e a cadeira de roda dela já está bem estragada então quero agradecer todos aqueles que me ajudaram então esse é o papel do vereador procurar trabalhar em pró da comunidade de uma forma geral então como eu disse eu sou muito cobrado exatamente pelo fato de eu ter uma referência e mais graças a Deus eu posso dizer que as pessoas com quem eu me relaciono tem procurado entender e tem procurado me ajudar bastante Bom, é exatamente isso que a gente tem falado a participação dessas entidades a participação dessas associações e a presença do vereador Capitão Coelho inclusive em alguns pontos que todo mundo já sabe como ele já disse aqui em outra ocasião ele não perde uma feira livre de domingo lá onde ela é realizada ali próximo à Praça da Bandeira isso gera uma procura as pessoas procuram o vereador e procuram informações e fazem as suas reivindicações que se transformam em requerimentos etc inclusive há ofícios direto para o deputado Mauro Bragato que o senhor tem um contato direto Com relação à feira eu frequento a feira terça, quinta, sábado e domingo há mais de 20 anos Ah, eu pensei que era só domingo Não terça, quinta, sábado e domingo há mais de 20 anos não é porque eu sou vereador hoje que eu estou frequentando feira não eu já frequento há muito tempo então eu vou citar um fato importante o homem público ele tem que estar no meio do pessoal teve um secretário que ele foi numa terça-feira na feira ele estava comendo pastel e as reivindicações chegam para mim de forma direta e eu levei o pessoal que fazia as reivindicações para ele ele ouviu 16 pedidos ele nunca mais apareceu na feira então você vê como que é difícil o homem público no caso o vereador o secretário o prefeito o vice-prefeito se ele estiver constantemente no meio do público ele é cobrado e ele sendo cobrado tem que tomar algumas providências é assim como eu frequento terça, quinta, sábado e domingo há mais de 20 anos eu sou bastante cobrado bom vamos começar a falar sobre os assuntos aqui agendados para esse programa de hoje nós sabemos que o vereador Capitão Coelho fez alguns requerimentos não alguns ofícios diretos já que ele tem essa ligação com o deputado Mauro Bragato eu gostaria de começar falando primeiro a respeito desse acesso na SP-333 o vereador Capitão Coelho é bastante ligado com a parte das rodovias porque ele é da reserva da polícia rodoviária então ele tem bastante contato com as pessoas com a polícia rodoviária enfim e com muitas pessoas que moram ou que trabalham aí as margens das rodovias e foi uma coisa meia séria né essa questão da reforma da melhoria da rodovia SP-333 bastante importante mas que veio aí atrapalhar uma das empresas aí que foi a que procurou o vereador Capitão com ele gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso como é que está essa situação bom Tony eu atendendo solicitação do meu amigo aparecido Moreno da Devar nós tivemos lá nessa empresa e eu achei um absurdo é excelente a reforma que o governo do estado fez na SP-333 todavia eu acho que algumas coisas devem ser corrigidas e uma das coisas é o acesso dessa empresa trata-se de uma fábrica e reforma de carroceria logo no início da SP-333 no sentido Raposo Tavares a Londrina e por incrível que pareça o cidadão ficou sem acesso os veículos pequenos manobram na contramão para ter acesso na empresa dele e as carretas isso é pessoas conhecidas dele retornam vão até quase ao trevo da Adão Antônio depois retornam de ré para poder adentrar a essa empresa então nós fizemos um documento para o deputado estadual Mauro Bragato para que ele atue junto ao DR já lá na capital na superintendência no sentido de que dê uma solução para esse cidadão porque o cidadão vai acabar fechando a sua empresa por falta de acesso aliás não é só ele várias pessoas que moram ali naquela região ficaram prejudicadas então eu acho que o governo do estado através do DR deveria de encontrar uma solução eu já estive conversando também com o engenheiro Cássio do DR ele também já esteve lá agora nós estamos aí aguardando uma solução por parte do DR e também estamos cobrando o deputado estadual Mauro Bragato aliás eu vou levá-lo lá nessa empresa para ele ver a grande dificuldade que as pessoas têm principalmente aquelas que vão lá procurar uma reforma ou a construção de uma carroceria quer dizer isso é prejuízo para o cidadão que está ali que ele tinha um acesso normal agora com a reforma da SP333 precisa dessa reforma o VDM ali é muito alto a CIS foi beneficiado com grandes obras ali realizadas porém esse cidadão saiu prejudicado bom o vereador capitão Coelho é uma pessoa super indicada para falar a respeito desse assunto principalmente porque já foi e aposentou como policial rodoviário e acompanhou durante toda a sua trajetória no trabalho como policial de muitas empresas muitas propriedades irregulares à beira da rodovia não é o caso disso então a questão do bom senso seria o mais correto sem dúvida nenhuma Toninho ali o governo tem que ter o bom senso em especial o DR o DR tem que achar uma solução porque não é só a empresa são os proprietários os lindeiros ali saíram prejudicados e eu acho que é interessante o governo chamar através do DR para uma conversa para um diálogo e achar uma solução de que atenda a necessidade dessas pessoas bom já que a gente está falando disso logo à frente nessa mesma rodovia já na área do trevo da entrada do primeiro trevo da entrada de Assis ali que entra pela Unesp que ficou muito bom graças a Deus depois de muito tempo acabou saindo aquele trevo que era muito perigoso todo mundo se lembra quantos e quantos acidentes aconteciam ali naquele trevo da Unesp na entrada para Assis e agora com o viaduto com aquela passagem de nível etc a gente tem aquele belíssimo belíssima obra realizada ali com a melhoria da SP333 mas tem o pessoal do condomínio Esmeralda também prejudicado teve houve um problema ali também que precisa ser corrigido né capitão sem dúvida eu mantenho eu estive lá reunido com com o alemão o Zé Gomes o pessoal do condomínio Esmeralda além de uma melhoria naquela estrada de terra que faz a conexão lá com o condomínio nós temos a marginal que onde eles são obrigados a transitar na contramão em um espaço de aproximadamente 100 metros também é outra questão que a prefeitura e o DR devem ter um diálogo ter uma conversa porque caso contrário se eles não entram na contramão aquele que quiser ter acesso a SP desculpa avenida Dom Antônio ele tem que ir aproximadamente um quilômetro e meio para fazer o retorno o que eu acho que poucas pessoas procuram transitar nesse sentido então é outra questão que a prefeitura porque ali a prefeitura tem que fazer uma marginal de pista dupla no sentido dos dois lados é questão da prefeitura mas eu acho que a prefeitura tem que conversar com o DR e resolver também essa questão além da melhoria na estrada que dá acesso ao condomínio que aí já é uma questão da prefeitura mas nós estamos conversando também com o deputado Mauro Bragato o prefeito Ricardo Pinheiro já fez um contato com ele no sentido de arrumar recursos pelo projeto do governo do estado o Bom Caminho se conseguirmos recursos através do projeto de Bom Caminho nós temos certeza que nós vamos procurar atender as reivindicações daquele pessoal do condomínio Esmeralda Muito bem depois dessa reunião portanto vários ofícios já foram enviados o vereador Capitão Coelho está tomando todas as providências a gente espera que tenha um bom resultado já que falamos então a respeito de trânsito vamos falar de um projeto aprovado na última sessão nessa semana inclusive da rotatória ali na JV naquele acesso nós temos a rotatória na Perimetral e tem a outra rotatória se eu não me engano é ali que está sendo nominada em homenagem ao seu Toninho da DEVAR tão conhecido que merece inclusive essa homenagem gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso essa rotatória é uma das reivindicações uma das reivindicações daquele pessoal que reside e tem sua profissão ali nas proximidades da DEVAR essa rotatória foi desafogar a outra rotatória que nós temos mais na frente na Perimetral 17 horas 18 horas aquela rotatória era muito congestionada 7 horas da manhã também muito congestionada e nós demos a ideia para o prefeito inclusive ele esteve lá junto com o Cido junto com o Reinaldo da DEVAR ele acatou a sugestão e foi plantada ali uma outra rotatória que a finalidade principal era desafogar a rotatória na Perimetral e o que eu também achei importante e assim uma homenagem justa é que a Câmara aprovou na última semana o nome do ex-dono da DEVAR falecido a pessoa que montou a oficina DEVAR Antônio Carvalho Moreno que é o pai do Reinaldo o pai do Cido eu acho que uma homenagem justa porque ele foi uma pessoa que desbravou praticamente aquela região que quando ele levou a oficina DEVAR ali segundo as informações que nós temos o bairro não tinha quase nada então nós aproveitamos a instalação dessa rotatória nova e já entramos com um projeto eu entrei com esse projeto na Câmara felizmente os vereadores acataram foi aprovado na última sessão então denominando aquela rotatória Antônio Carvalho Moreno muito obrigado a todos os vereadores muito obrigado a família DEVAR a família Moreno família que investe em Assis há mais de 40 anos e portanto nada mais justo que fazer essa homenagem ao seu pai esse acesso facilitado do vereador Capitão Coelho até a Assembleia Legislativa através do deputado Mauro Bragato é assunto também no nosso próximo bloco fique ligado voltaremos já estamos de volta TV Câmara TV Câmara e Rádio Câmara lembre-se a TV Câmara você acompanha durante os finais de semana esse final de semana inclusive é prolongado a nossa próxima sessão será na terça-feira dia 3 de novembro então em horários alternados você acompanha o Câmara em destaque e o nosso Rádio Câmara todo sábado pela Rádio Fema FM 105,9 ao meio dia estamos com o vereador segundo secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Assis vereador Alcides Coelho Capitão Coelho do PSDB vários assuntos já foram abordados no primeiro bloco nós vamos falar agora sobre outros e os ofícios enviados ao deputado Mauro Bragato a gente disse que o Capitão Coelho tem um acesso bastante importante com a Assembleia Legislativa através do deputado que tem um escritório aqui na cidade aqui na região e o vereador Capitão Coelho tem se encontrado aí periodicamente com o deputado tem encaminhado esses ofícios tem recebido algumas respostas e algumas previsões também de melhorias que podem acontecer em breve vou começar falando do CIAPS eu lembro que no último programa o senhor falou a respeito daquele prédio que está completamente deteriorado faz um trabalho tão importante na nossa cidade e na última sessão nós até recebemos pacientes pessoal que faz recuperação psiquiátrica com apresentação teatral e o prédio precisa de uma reforma urgente esse ofício foi encaminhado e o deputado Mauro Bragato já acenou positivamente e vai encaminhá-lo sem dúvida foi encaminhado esse ofício ao deputado estadual Mauro Bragato solicitando recursos para que esse edifício seja restaurado ou melhorado pelo menos em alguns setores dele talvez nem todos os setores dele o deputado vai conseguir recursos mas nós pedimos a importância se não me engano no valor de 400 mil reais para dar uma melhorada na verdade aquele prédio teria que ser totalmente reformado mas o deputado me mandou uma correspondência dizendo que encaminhou para o governo do estado a minha reivindicação e vamos torcer para que o governo do estado libere esses recursos 400 mil reais não são o suficiente nós teríamos que pleitear mais mas vamos devagar e vamos procurar reivindicar vamos torcer para que esses recursos o governo se libere para o município de Assis segundo informações o grande problema ali é no telhado essa parte da cobertura se viesse uma uma vebra para fazer pelo menos essa parte seria uma grande coisa é nós temos informações ali que o telhado precisa de melhoria a parte elétrica a parte de sanitários de uma forma geral nós precisamos lutar para reformar total aquele prédio também já falamos aqui em outra oportunidade capitão Coelho a respeito do novo da nova sede da polícia ambiental a gente sabe do merecimento que tem esse pessoal que tem um trabalho bastante importante aqui na nossa região essa região que é um entroncamento de estado inclusive que tem rios que passam pelas nossas divisas etc e precisa do trabalho desse pessoal desses policiais e a sede nossa é bastante pequena precária claro que eles precisam de um ambiente muito melhor para trabalhar não é isso? Sem dúvida nenhuma a sede da polícia ambiental é precária é pequena embora o efetivo nosso aqui da nossa região reduzido nós teríamos que ter aqui um efetivo maior razão pela qual nós estamos lutando aí para a construção de uma sede própria uma sede digna do trabalho desse pessoal você veja bem eu vejo assim uma incoerência a polícia ambiental hoje é a mais cobrada em todos os sentidos porque tudo hoje está ligado com o meio ambiente e a fiscalização de todo lado no entanto nós sabemos que a polícia ambiental não dispõe sequer de combustível às vezes para fazer fiscalização veículos adequados não dispõem a polícia ambiental é muito cobrada fiscalização nos rios fiscalização de mata fiscalização de animais no entanto nós sabemos que a polícia ambiental hoje ela tem grandes dificuldades e uma das dificuldades que ela tem é exatamente a sua sede uma sede precária de madeira sujeita a ter cupim sujeita às vezes até a pegar um fogo ironia ironia e eles que fiscalizam então nós estamos aí através do deputado também nós estamos reivindicando recursos para que seja construída uma sede própria já foi feito um projeto através da prefeitura municipal aqui de Assis quero agradecer o setor de planejamento a Dora e os demais engenheiros lá que foram quem fizeram esse projeto e vamos lutar ver se o governo libera recursos para a construção dessa sede própria aliás a cidade de Assis merece Bom, o vereador Capitão Coelho está sendo bastante cobrado ele já tinha falado aqui em off comigo e a gente acredita que isso deve estar acontecendo mesmo principalmente porque foi anunciado já foi liberada essa verba esse dinheiro já está disponível e até agora nada de iluminação lá no Tonicão e daqui a pouco começa mais um campeonato e ainda nada que situação que está Capitão? Bom, pelas informações que eu tenho através do deputado Mauro Bragato que foi para ele que eu reivindiquei só falta assinar o convênio o recurso já está liberado a contrapartida do município também já está liberada se não me engano são quase 50 mil reais a contrapartida do município então eu ainda acho que esse ano vai ser assinado esse convênio porque o governo do estado essas verbas que ele pode ficar segurando ele vai segurando até o final do ano no final do ano assina-se lá milhares de convênios então eu posso dizer com certeza que esse convênio vai ser assinado esse ano e nós teremos aí a iluminação do nosso famoso tunicão ainda esse ano seria bastante interessante nesse fim de ano a gente fazer um evento noturno lá esportivo para inaugurar que bacana que seria sem dúvida nenhuma seria interessante isso aí bom já que a gente falou em evento vamos falar de cultura o vereador capitão Coelho também fez vários ofícios direcionados à assembleia legislativa para melhorar aqui a cultura do nosso município especialmente concha acústica teatro e cinema vamos falar primeiro da concha acústica que é um espaço que a gente outros vereadores também comentam aqui durante o nosso programa que é um espaço que está lá perdido por falta de uma reforma ele que não tem segurança hoje para a realização de eventos né capitão eu fiz também um ofício ao deputado Mauro Bragato reivindicando 200 mil reais para a reforma ou remodelação da praça concha acústica nós sabemos que aquela praça está abandonada há vários anos não é na administração atual não há vários anos que ela está lá abandonada os bancos quebrados a própria concha acústica precisa de uma reforma geral de uma pintura as árvores tem que estar dar uma remodelada naquelas árvores tem árvores lá que estão caindo a noite ali é ponto de encontro de usuário de droga infelizmente então vamos torcer a iluminação está precária vamos torcer para que a gente consiga a liberação desses recursos perante o governo do estado e que seja remodelado porque a praça é antiga é uma praça bonita é um local importante uma comunidade importante que reside ali naquela região e eu acho que merece ali uma reforma ampla e geral e restrita contrastou agora com aquele prédio novo agora nós temos ali uma escola moderna inclusive que ficou bonita e aí o contraste foi muito grande com a praça que é antiga não recebeu melhoria nenhuma exatamente nós temos ali a presença de crianças naquela escola muito bonita escola chique como você disse mas porém nós temos do lado a praça essa concha acústica que tem que ter uma melhora tem que acertar a iluminação tem que melhorar os bancos trocar os bancos tem que pintar a praça ou seja tem que dar um choque de beleza naquela praça bom já que falamos de concha acústica de praça vamos falar também do teatro e do cinema eu sei também que o vereador capitão Coelho está bastante preocupado com essa questão porque se a gente tivesse uma melhoria expressiva no teatro no cinema a gente teria melhores espetáculos apesar que a gente está tendo pelo circuito cultural paulista enfim várias atividades que a gente acaba recebendo graças a Deus estamos fazendo parte desse roteiro do governo da Secretaria de Estado da Cultura mas o teatro e o cinema estão precisando mesmo de melhorias capitão Coelho sem dúvida nenhuma eu também fiz ofício ao deputado estadual Mauro Bragato reivindicando o recurso para a reforma do cinema reforma do teatro inclusive trocar as cadeiras do teatro ar-condicionado iluminação uma série de coisas eu reivindiquei junto ao teatro com relação ao cinema uma pessoa da Unip me procurou para alugar o salão social do Assis Tênis Club uma vez que ela precisaria realizar um evento aqui na nossa cidade e ela procurou o cinema quando ela entrou dentro do cinema ela ficou assustada de ver a situação que está o nosso cinema então eu estou aí pleiteando junto ao deputado Mauro Bragato recursos para a reforma do cinema e do teatro vamos torcer também para que esses recursos sejam caminhados para a cidade de Assis e nós possamos aí ter um cinema e um teatro digno da altura de uma cidade sem mil habitantes pois é nós vamos encerrando esse programa com um assunto importantíssimo hoje foi veiculado na mídia e tem a ver ainda com o deputado Mauro Bragato talvez seja a notícia mais importante depois da instalação do curso de medicina em Assis a Unesco de Assis pode ter um instituto e cursos de geologia e engenharia ambiental é isso que foi veiculado na mídia hoje e o vereador Capitão Coelho com esse contato com o deputado Mauro Bragato com certeza trará mais informações em breve né Capitão é sem dúvida nenhuma o deputado Mauro Bragato encaminhou para a Assembleia Legislativa o projeto de lei 1329 barra 2015 onde ele cria o projeto cria o curso de geologia e engenharia ambiental na Unesp de Assis são dois cursos importantes como você disse depois da notícia do curso de engenharia de medicina na cidade de Assis eu acho que sem dúvida nenhuma esses dois cursos virão aqui somar uma vez que nós já temos a FATEC agora tem a faculdade de medicina e se vir mais esses dois cursos será importante para a cidade de Assis para a região para a região do CIVAP e porque não para a Unesp vamos torcer para que a Assembleia aprova esse projeto e que o governo do estado dê andamento dele mais dois cursos que nós teremos na nossa cidade mais alunos que virão estudar aqui na nossa cidade mais progresso para a nossa cidade é uma estratégia bastante interessante que está sendo utilizada pelo deputado Mauro Bragato que também é do PSDB o mesmo partido do Capitão Coelho que é criar primeiro ele está tentando criar um instituto e esse gancho da criação do Instituto de Geologia e de Engenharia Ambiental logicamente quer dizer o Instituto de Geologia e de Meio Ambiente logicamente necessitaria desses dois cursos Geologia e Engenharia Ambiental aí sim nossa cidade vai ter uma cara aí de cidade universitária definitivamente sem dúvida nenhuma como você disse nós vamos partir para uma cidade universitária tendo em vista esses cursos que poderão ser implantados na Unesp e de uma forma geral aqui na cidade de Assis com a Medicina e com a FATEC o deputado ele é muito voltado na área da educação ele é muito preocupado com a área de ensino razão pela qual ele luta muito por trazer cursos não é só na cidade de Assis na cidade de Presidente Prudente em Adamantina onde ele conseguiu também o curso de Medicina na cidade de Ourinhos onde ele tem ajudado a FATEC ou seja ele é muito voltado na área da educação vamos torcer para que esses dois novos projetos sejam aprovados pela Assembleia muito bem nós vamos encerrando então mais uma participação do vereador Capitão Coelho no nosso programa agradecendo pela presença e esperando aí numa próxima oportunidade mais uma vez o vereador aqui trazendo novidades aliás nós esperamos que na próxima no próximo programa a gente tenha já informações dessas emendas dessas verbas já liberadas e direcionadas para esses vários pedidos que o vereador tem feito eu que agradeço Toninho também me coloco à disposição do telespectador da TV Câmara da Rádio Fema também me coloco à disposição lá no meu escritório juntamente com o deputado Mauro Bragato na avenida Rui Barbosa 890 sala 5 e agradeço a você e a toda a tua equipe aqui de trabalho e sucesso para todos vocês muito bem só para lembrar mais uma vez nós teremos a nossa sessão da Câmara nesta terça-feira dia 3 de novembro não se esqueça por causa do feriado seguindo o regimento interno toda vez que o feriado cai numa segunda-feira a sessão acontece no primeiro dia útil subsequente lembrando que os nossos programas portanto o Rádio Câmara será apresentado pela Rádio Fema FM 105,9 no sábado ao meio-dia e o nosso TV Câmara Câmara em Destaque durante todo o final de semana em horários alternados bom final de semana prolongado a todos até a próxima semana se Deus quiser até lá Música Música Legenda Adriana Zanotto